Fala bons gamers do YouTube, hoje estamos aqui de volta pra mais um vídeo e dessa vez estamos aqui para mais um Minecraft aqui no canal E é o seguinte pessoal, hoje eu venho trazendo pra vocês um ciclo de vida da Stellar e também do Robin Esse casalzinho que muitos, mas muitos, chipam mesmo Se vocês gostam de Jovens Titãs, eu peço o seu like e a sua inscrição no canal caso você ainda não seja um inscrito Ative também o sininho das notificações pra não perder nada, me siga lá no Instagram e no Twitter E agora vamos assistir esse vídeo que tá mega legal Ei moça, escuta aqui, por que que você trouxe a gente nesse lugar de brinquedos? Que eu tô vendo que tá cheio de coisa aqui e tem mais criança também Bem, a partir de hoje vocês vão passar por um ciclo de vida Ah, e outra coisa, não fui eu que trouxe vocês para cá, foi a sua mãe A partir de agora vocês vão ficar sob os meus cuidados Ah, e mais uma coisinha menininho bonitinho Ah O seu nome agora vai ser, olha veja bem, Rob E o dela, dessa doida aqui E o seu menininha tão bonitinha, ai que fofura Vai ser Estelar Ela pegou um dia e cuspiu na minha cara, ela não é nada fofa Não, ela é assim, vai ser Estelar o seu nome, tá bom? Tá bom Olha, vocês vão agora viver aqui na Torre de Titãs Vamos lá pra dentro, vamos? Vamos, vamos Eu vou sozinha, fica aí Não, eu quero brincar moça, depois eu vou parar Vamos, entra, vamos brincar Tchau, moça, valeu, hein Tchau Tchau, tchau Ai, fez uma bota na cara dela É, eu acho que ela parece um pouco legal, mas eu gostaria de ficar mais com ela Sabe, eu vou falar com ela Ela tá daqui? Não, eu acho que ela não dá Olha só Ai, que pena Vem cá, vamos ver Eu quero brincar de poico Não, então, vamos brincar de conto, de conto Eu vou me esconder aqui, ó Tá bom Vou procurar você Cadê a Estelar? Não tô achando, não tô vendo em lugar nenhum Ah, você me achou, que pena É a minha vez, tá? Pode contar aí Ok, tá Três, quatro, dez, acabou Robin Um, dois, três, Robin Não, não, valeu Não, não Valeu Ai, Jesus Eu já percebi que tu é péssima nisso, né O quê? Em brincar Não, eu não sou péssima em brincar Olha só Hum, você sabe a diferença entre eu e o cubo mágico Ah, não quero nem saber, meu amor Porque eu vou sair daqui agora Não, você tá queimando o vidro Olha só Tem um lugar que é muito legal Verdade Vamos comer frutas Vamos fazer um encontro? Vamos pedir um encontro Vamos, vem cá Vai ser um encontro A luz de velhas A luz de... A luz de céu Não, velhas mesmo Porque lá tem velhas, sua doida Só um minuto que eu preciso pegar a velha, meu amor Ai, a velha é dura Eu não consegui pegar a velha Vai ter que ser do sol mesmo Oi Ai, que divertido Eu vou entrar também Ai, eu acho que eu engoli muita água Eu vou ter que salvar ele Mas eu vou ter que chamar a moça Ai, eu não sei nadar Ai, já sei Eu acho que eu consigo ter poder de teletransporte Não sei Será que já vai dar certo? Eu preciso fazer Calamba Você é incrível Eu sei Nós vamos ser amigos para sempre Para sempre Dedinho Dedinho Tchuc Ih Acho que eu ia entrar para casa Vamos entrar para casa Vamos entrar Eu quero Eu quero muito, 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 muito Conhecer a torre de teletrans Vamos logo, vamos logo, vamos logo, vamos logo, vamos logo, vamos logo Ai, Estelar Corre, pelo amor de Deus Nós não podemos nos atrasar para esse passeio Na verdade, a gente já se atrasou É, realmente, para o passeio sim Mas olha, pensa comigo Já, já, a Ravena está chegando aqui O Ciborgue também O Mutano Eu quero muito conhecer eles Cadê, 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 cadê eles? Ah, eles estão chegando ainda, né? Esqueci Ai, sua doida Olha só, deixa eu te falar uma coisa Se eles verem a gente assim, ó Juntinhos, indo para um passeio Aí sim a coisa vai ficar séria Ah, não vai nada Relaxa Eu só vou achar bonitinho Ah, não vou achar nada bonitinho Olha só, deixa eu ver Esse é o seu armário Então pega as suas coisas, né? Espero que você tenha arrumado tudo mesmo Porque eu preparei já tudinho É, só falta um negocinho, para aí Eu preciso ir ao banheiro Onde é que é o banheiro? Não sei Por que ela quer ir no banheiro? Jesus Cristo Anda logo, Estelar Ah, não disse que eu ia no banheiro Disse que eu ia aqui na enfermaria Ah, tá bom Senta lá Ai, ela está me estressando Estressando mega Eu estou indo, hein Sem você Ah, você não vai não Ah, mas eu vou encontrar outra mulher lá Espera aí, miss Espera aí, rapidinho Oi, gatinha Tudo bem? Aqui no banheiro Já encontrei Olha o que tem aqui no banheiro Vem cá, é rápido Qual o seu telefone? Ai, ela não vem mesmo Por favor Eu tentei fazer ciúme nela Mas nem isso resolve Era difícil mesmo É sério, vem aqui Tem uma coisa muito legal aqui no banheiro Ai, o que será que é? Deixa eu ver O quê? Aqui Nossa, é um porco Que demais É Ele foi tomar um banho Deixa ele lá Privacidade Tá bom, meu amor? Ai, você está ficando pelado Sai daqui Vem Tô indo Tchau, tchau, baby Não, hein Você tem que me esperar Você não pode fazer isso Você é o meu companheiro Eu sou seu companheiro Mas não ser o escravo Pra ficar esperando há cinco anos Mas o escravo não fica esperando O escravo faz tudo Na verdade Ele fica esperando várias vezes Pronto Ah, tá Eu acho que a nossa missão já começou Uhul Olha que demais Que bonitinho, né? Olha lá Ah Ah Santa Bárbara Que monstro é aquele? Será que já mandaram aqui Pra nossa missão? Sei lá Mas enfim Eu acho melhor a gente ficar aqui Olhando o sol e relaxando Toma uma bebidinha Toma uma bebida Beba tudo Beba tudo Ai, meus bebezinhos O papai tá tão cansado De brincar com vocês A idade não tá mais permitindo, sabe? Eu não tenho mais A mesma musculatura Oi, tudo bom? Oi amor da minha vida Olá Amor da minha vida Hum, vamos dar um beijinho Ai, a minha dentadura quase caiu A minha dentadura caiu Falei que eu tenho que colocar de novo Ah, coloca aí a dentadura Olha só Deixa eu te falar uma coisa assim Muito importante Tô pensando aqui Em fazer um salame Ó Um salame frito A minha dentadura fica A minha dentadura fica assim ó Tu me escutou? Tu tá surda Linguiça Exato Fazer uma linguiçinha frita Quem gosta dessa ideia? Uma linguiça Uma linguiça fazia muito bem na minha época Nossa, linguiça Tanto tempo que eu não como Sério? Fazia um bem danado Ai, gente Bacana, bacana Ai, o dia tá tão chuva hoje Tá lindo, né? Eu adoro uma chuva pra dormir o dia inteiro Que eu adoro dormir Não fazer nada na vida Ai, eu vou Vou ficar cozinhando Pra um bairro de bolo O bolo tá no forno O bolo tá no forno? Tá no forno, sim Acho importante você assim Fazer um bolo de chocolate Ou um bolo de morango Que as crianças estão pedindo assim Bolo de morango Bolo de morango Na verdade, elas não tão pedindo Eu que tô pedindo Porque elas não sabem nem falar Amor, eu tô percebendo assim Que tu tá Como é que é Encolhendo Acho que é assim que fala, né? É a velhice É a velhice A velhice A velhice tá fazendo isso comigo Eu tô pensando também A dar uma paradinha aqui Da barba É, tu tá mais salivando que tudo Eu acho que eu vou fazer algumas coisinhas para os crianças Tu tá urinando na calça Ih, tá fazendo xixi Tá xixizando Ah, entendi Tá bom Agora eu vou descansar Beijinho, tá bom? Beijinho Dá um beijinho aqui Ah, de novo não Não aguento mais Não, de novo sim Ah, de novo não Sai pela lá Sua boca de loucura Eu vou te dar um beijo Sai Não, tu não vai me dar beijo com a nenhuma Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Vai embora, vai embora